Conta receber ainda hoje, logo depois do jogo contra o Magalhães pela Sul-Americana, ou no mais tardar amanhã cedo, a resposta final decisiva em relação ao futuro do Luiz Castro. Se o Luiz Castro aceita ou não a proposta muito significativa do multimilionário Al Nasser da Arábia Saudita, lembrando um contrato válido por duas temporadas. O Al Nasser também tem muita pressa para definir o seu treinador, é um projeto a longo prazo, especialmente por conta da presença, claro, de Cristiano Ronaldo, que inclusive, já falamos aqui no The Primeira, ligou para o próprio Luiz Castro, pedindo a contratação do treinador, num projeto que vai desde as categorias de base até a equipe principal, o Luiz Castro, que somente nessa semana teve pelo menos duas reuniões com o John Textor, investidor principal do Botafogo. Então o Botafogo também tem pressa para definir isso, se conta ou não com o Luiz Castro, que tem contrato até abril de 2024. O Al Nasser também pressiona, mas a informação é essa. O Luiz Castro aqui no começo da semana ficou de decidir e dar uma resposta, esticou um pouco mais, voltando agora os olhares para o jogo contra o Magalhães na Sul-Americana. Mas é isso, é bem provável que não passe de amanhã, ou pelo menos as próximas 24 horas, o futuro ou o conhecimento do futuro do Luiz Castro, se sai ou não do Botafogo. No fim de semana, muitos jogadores e muitas pessoas do Botafogo tinham a percepção e o feeling de que o Luiz Castro sairia. Depois de conversas com o Textor, algumas pessoas ficaram em cima do muro. É muito difícil dizer, o Luiz Castro tem se fechado bastante sobre esse assunto, mas a ideia é essa. O Botafogo receber a resposta decisiva e final do Luiz Castro hoje ainda à noite, ou no mais tardar, amanhã cedo? Expectativa total da galera do Glorioso para saber qual vai ser essa resposta do Luiz Castro, porque isso pode mexer não só com o Botafogo, evidentemente, mas até com o Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o líder e seria, repito, na minha opinião, já falei isso aqui no de primeira, muito anticlímax essa saída dele nesse momento de auge do Botafogo. Lembrando que há pouco, aliás, é bem curioso isso, porque hoje o Botafogo enfrenta o Magalhães pela Sul-Americana. No jogo de ida, no primeiro turno, eu fiz esse jogo lá no Paramount Plus, as críticas ao Luiz Castro eram enormes. A gente está falando de dois, três meses atrás. Olha como as coisas mudam radicalmente no futebol. Naquele jogo, o Botafogo empata por 2x2, mesmo com um atleta a mais. O Tietchan acaba errando um passe na saída de bola, que propicia um dos gols do time chileno. E passados esses poucas semanas, quase dois meses praticamente, a situação se inverte de tal maneira que, se alguém falasse naquele primeiro turno, vai chegar um time daqui a X tempo, vai mandar uma proposta pelo Luiz Castro. Naquele momento, eu falava, vai para ontem. E hoje em dia, fica, pelo amor de Deus. Então, o futebol tem essa roda gigante que muda a qualquer momento, principalmente se tratando de treinadores. A gente sabe como é a dinâmica aqui dessa dança das cadeiras. E o Bruno Andrade trazendo um detalhe importante desse novo prazo para a resposta do Luiz Castro. O que você faria se o Cristiano Ronaldo te liga e fala, vem, é a informação que o Bruno Andrade já antecipou para a gente aqui no dia de primeira, durante a semana. Você iria? É o dilema na mesa de Luiz Castro, que tem milhões à disposição, ou permanecer no líder do Brasileirão para, quem sabe, fazer história no Botafogo. É um dilema complicado, eu diria para vocês. O PVC já opinou aqui, por exemplo, dizendo que ele, PVC, não iria. E você? O que você faria no lugar do Luiz Castro? Deixe seu comentário aqui no nosso chat. Deixe seu comentário.